E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como saber qual signo combina com o seu. Para você que acredita na compatibilidade dos signos através do site wemystic.com.br barra compatibilidade dos signos do zodíaco, vou deixar o link aqui embaixo. Neste site você vai poder fazer uma consulta completa. Ao acessar esta página vamos descer um pouco a barra de rolagem. E temos aqui uma lista de signos. O primeiro é para quem tem o signo de Aries. Então você vai perguntar aí para o seu parceiro, seu futuro pretendente, namorado, noivo, qual o signo dele. Então se você é Aries e ele é Aries, vai clicar aqui. Se você é Aries e ele é Touro, vai clicar aqui. E assim por diante. Vamos simular que eu tenho outro signo, por exemplo, Leão. Vou descer então a barra de rolagem. Temos aqui compatibilidade amorosa de Leão. Vou clicar aqui. Funciona da mesma forma. Você vai perguntar para o seu parceiro, parceira, qual o seu signo. Se por exemplo o meu parceiro tem o signo de Aquário, eu vou clicar aqui. Então olha só, temos uma ilustração bem legal do signo de Leão com Aquário. Vamos descer um pouco mais a barra de rolagem. Primeiramente está mencionando que o fogo de Leão se expande com o ar da natureza de Aquário. A compatibilidade entre os dois é forte, porque eles se complementam. Temos aqui então uma breve descrição falando dos dois signos. E logo abaixo temos a descrição falando da relação entre Leão e Aquário. O mais provável é que a beleza de Leão chamou a atenção do extravagante Aquário. O signo de Leão é muito atraente para os signos opostos. O seu físico espetacular atrai o indiferente Aquário. E por aí vai. Vamos descer mais um pouco. Aqui fala sobre a comunicação entre Leão e Aquário. Então repare que mostra uma lista de compatibilidade bem completa. Temos aqui falando que os momentos íntimos deste par único são muito apaixonados e de uma alta intensidade. E é óbvia a compatibilidade entre os dois. E finalizamos então a compatibilidade completa entre Leão e Aquário. Se quiser fazer uma nova pesquisa é só voltar na aba anterior. Vamos subir a barra de rolagem. E para voltar você vai clicar aqui compatibilidade dos signos do Zodíaco. Se você quiser compartilhar para alguém esta página é bem fácil. Você clica aqui no WhatsApp. Vai abrir o WhatsApp Web. Se você está no navegador e não sabe como compartilhar. É bem fácil. É só clicar aqui em ir para conversa e conectar o seu aparelho. Eu já fiz o vídeo aqui no canal ensinando como utilizar o WhatsApp Web através do seu computador passo a passo. Vou deixar o card no final. Vamos voltar no site. Pode compartilhar também através do Telegram. É só clicar aqui. Pode compartilhar no Facebook, Twitter, Pinterest e LinkedIn. Aqui à esquerda mostra também o tempo de leitura. Aproximadamente 3 minutos. E o vídeo de hoje foi esse então. Ensinei como saber a compatibilidade dos signos. Eu já fiz também um vídeo aqui no canal ensinando como saber em qual lua você nasceu. Aguarde um pouco que vou deixar o vídeo no final para vocês assistirem. E se ficou alguma dúvida pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.